E aí galerinha de boa na lagoa, suave na nave, relaxa na graxa, tranquilo no esquilo? É isso aí, eu sou o tio Rompo, estamos aqui no Terra Park, queria chamar a galerinha de 4 a 6 anos. Você galerinha, vem aqui para o nosso hotel para assar um dia maravilhoso aqui conosco. O tio vai ensinar uma musiquinha bem legal, presta atenção, é assim ó. Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata, barata frita, barata assada, sopa de barata. Arranca a cabecinha, chupa a melequinha e joga o resto fora. E aí galera!